Olá, monstrinhas! O que é que se passa? Não se passa nada. Ah, não. Definitivamente, não estamos a ver o teu vídeo de ontem à noite no Susto Tube. Nada? O quê? Oh! Seis mil milhões viram... De certeza que só um ou dois monstros é que viram três mil milhões de vezes cada. Vou fechar os dentes agora. Fica pior. És um monster meme. Mas que pesadelo! Afundai-me! Laguna! Está cá! Então! Está cá! Dá-me isso! É meu! Dá-me! Ah! Ah! Ah!